Olá pessoal, vamos começar a mexer nesse armário aqui em cima da cabine vamos ver o que vai dar para fazer ali de armário ou fechar, o que vai ser utilizado ali vamos começar tirando o tampão original tirei já a metade dele ele vem assim ó, um tampão de, está escuro né, mas é um tampão de tipo de carro assim né encarpetado, aí tem os parafusos, já tirei eles, que vem preso e ele vem em duas partes essa parte já tirei olha como que é ali, está tudo esses fios aqui que é das câmeras tem uma estrutura lá no fundo, vou tirar essa outra parte eu tirei aqui o forro, está grosso de sujeira, limpar e fazer uma medida uma estrutura né, ficou bem maior né, porque a parte que vem ó, ela já perde essa entrada aqui ó, já perde essa altura aqui né, então fazer uma madeira reta vai ficar mais espaçoso o tampão que fica lá em cima da cabine, está aqui, eu tirei, tem essas parafusinhas assim ó, com trava para pegar bem lá na frente é bem complicadinho, mas sai e a gente está vendo se vai mesmo colocar uma tábua reta lá, ou se vai limpar bem ela ó, está bem suja revestir de corvinha, ou deixar assim, ou vai fazer de madeira, estão pensando aí, porque ela é bem curvada bem curvada lá, vou mostrar para vocês a outra metade, a outra metade está ali, ela é dividida em duas partes eu vou mostrar aqui para vocês, como que ela é aqui ó, os aparelhos é escuro aqui, mas ó, lá no fundo ela tem essas latas, essas estruturas, não sei se vai dar para ver aqui em cima, mas ó, ela é bem curvada, tem esse campo ainda para fazer os dois lados né, para tentar fazer e ela tem essa viga ali, que fica aquela, aquele tampão fica fixo lá, lá no fundão aí a gente está pensando se vai pôr madeira mesmo aqui, aqui a gente vai isolar né, o teto tem que isolar, as laterais também, e daí vamos isolar bem em cima, as laterais o chão aqui, no caso, a gente vai ver o que ele vai fazer estamos aí na luta para fazer o fechamento em cima da cabine ali, aquele baú em cima fazendo os cortes estamos começando então a pensar aqui no fechamento, no isolamento do baú, desse baú que fica em cima da cabine a gente vai forrar com manta, aluminizada a gente vai forrar com manta aluminizada, vai colocar um forrinho aí aí vem com a mesma tampa que já estava ali, a gente vai limpar e acho que vai revestir em corvinho para não ficar aquele carpe assim ó, para juntar muita sujeira e daí vamos tirar o molde aqui com papelão, tirar o molde com papelão bem certinho e depois cortar a madeira para ver se está certo e aqui ó, tem uma aqui tem um espaço ó, vai ter que ser preenchido com um sarrafo vou ter que fazer um sarrafo, alguma coisa assim para preencher esse espaço aqui, para dar apoio na madeira aqui ó que como é que a gente vai fazer a madeira aqui né, tem que ter o apoio aqui então a gente vai preencher isso aqui com um sarrafo vou mostrar para vocês Olá pessoal, esse aqui é o nosso sarrafo ó, que eu fiz, deixei colando três partes já que eu não achei um do tamanho certo, aqui um, aí eu fiz com os retalhos de madeira três sarrafos de um e meio por dois e meio então ele ficou quatro e meio por dois e meio aí eu, a gente vai colocar ali na entrada ali do portal da van onde vai fixar o nosso, como que eu posso explicar o que que é é o nosso portal, eu falo de portal ali não é portal, é em cima da gabina ali é o baú da cabine é o baú da gabine, o acabamento ali que vai ficar, entendeu? aí foi dar uma trabalheira danada pessoal hoje de manhã já sofri para cortar os dois parafusos que a Sprinter ela vem em dois parafusos que fica segurando a divisória né, original do carro aí deu um trabalho danado aí, começamos a pensar no que fazer aí primeiramente fazendo os sarrafos para dar fixação para madeira aí depois a gente começou a fazer a saga do molde para tirar a medida perfeita aonde vai ficar depois uma gavetinha também aí Tchau, tchau Aqui pessoal, nesse pedaço aqui ó, nesse vão, a gente fez esse sarrafo aqui ó, com madeira de compensado naval mesmo Aí como tem essas soldas, a gente tá tirando aqui pra ela encaixar bem Depois né, vai ser parafusada aqui assim ó, pra daí nós poder fixar a madeira Aqui também vai um sarrafo no teto, pra madeira a gente parafusar daqui pra lá Conforme a gente for fazendo, vai mostrando pra vocês que vocês vão entender melhor Mima Um novo dia, sabadão Vamos continuar a construção aqui Continuar no fechamento do baú ali da cabine Que é trabalhoso Mas vamos lá Hoje sai Esse bichinho aí ó Tá dando trabalho Aqui eu usei aquela madeirinha de forro Já branquinha, fininha Então, pra fazer, ela vai encaixar bem fazendo aquela curvatura ali ó Do carro Por trás dela, vou colar, colocar a manta aluminizada né Que ela é dos dois lados alumínio Que a gente tá usando pra fazer tudo no carro ali, por trás das madeiras Além do pier E vou colocar por dentro dela E daí encaixo ela lá Porque não tem como prender, parafusar Porque fura a lata pra fora né E aí A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 A tábua do fechamento de cima está aqui inteira, a gente já mediu onde vai ser a porta, aqui a gente marcou o limite onde vai a tábua e como a gente sabe que ela é de um a madeira que vai aqui tem um centímetro a gente tem que deixar um centímetro aqui e a gente fez esses sarrafinhos esses sarrafinhos aqui que a gente vai colocar é para segurar ela para não ir para frente com os sarrafinhos lá que a gente tá colocando fazendo teste depois a gente vem fixando aquela madeira nos sarrafos tudo medido daí corta a porta já para facilitar né que tem mais apoio daí fechadinha a gente fixa bem no sarrafo vai fixar nesse sarrafo aqui cola e parafusa e daí depois vem o armário daquele cano e aí 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 olá pessoal nós vamos dar sequência agora no fechamento dessa dessa desse baú que fica em cima da gabine e também aqui as as laterais dele as duas tá certo enquanto eu dando uma ajeitada nas ferramentas aqui o que vai precisar a elizete também já tá cortando aqui o corvinho que a gente vai revestir de corvinho beleza pessoal continue aí que a gente vai passar muitas dicas legais para vocês aí e aí e aí e aí a gente colou o corvinho só na parte de cima lá pelo lado de dentro e veio parafusando a madeira e agora ele tá já tá com cola no corvinho aqui e aí a gente vai passar cola na madeira para dar o contato né e vamos finalizar ele com espátula e vamos lá para dentro assim vamos tentar fazer bem ficar bem certinho aqui que vai dar certo assim fizemos o recorte ó sobrando claro né depois vem com a tesourinha e recorta o que que deu vai dar certo vai tão esperançoso tá dando tudo certo e depois nós vamos mostrar o resultado final e agora aqui nos acabamentos do dessa nossa parte de cima da gabine aqui olha que lindo que tá ficando pessoal aí vestido de corvinho aí a elizete vem fazendo os acabamentos finais aqui para ficar bem bonitinho aí fica sem a marca dos parafusos cobre os parafusos que que estão achando o pessoal e deixe seu like aí se estão gostando agora a perna ó a gente tá parafusando a madeira no ladinho a gente já passou cola de contato no corvinho também cola de contato a gente só colocou lá em cima para ela já dá ficar de acabamento vai para parafusar passar cola aqui e daí vim com corvinho o o o o o Uó, uó, uó... Uó, uó, uó... Uó, uó, uó... E aí Jogos a gente Aba a gente E aí Basta E aí Tchau, tchau. 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 E aqui o rolete para fixar ela, né? E está prontinho nosso baú. E foi assim que a gente finalizou ele. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que se inscrevam aí no canal. Deixem o like, os comentários. Para qualquer dúvida, a gente já está respondendo todo mundo. E semana que vem tem mais vídeo.